Boa noite amigos, amantes do Dois Tempos, seguidores do canal Vespero de Nelly. Eu fiz um reparo aqui num velocímetro de Vespa e fiz um reparo, não funcionava nada. Fiz um reparo, não ficou lindo, não ficou bonito, mas está funcional, funcional. E aí, o que acontece? Vou explicar um negócio rapidinho para vocês aqui. Olha só, para testar esse conjunto de lâmpadas, é só seguir aquele esquema lá, está vendo aquele esquema colorido lá? Segue aquele esquema colorido e boa. O que vai acontecer? Uma hora você, alguns circuitos funcionam só com positivo aqui, positivo aqui, e outros funcionam só com negativo, encaixado aqui. Entendeu? Por quê? Alguns circuitos são alimentados diretamente pelo voltímetro, Alguns circuitos são alimentados pelo voltímetro, igual... O circuito que é alimentado pelo voltímetro é... Deixa eu ver aqui, deixa eu explicar para vocês. Essa lâmpada aqui é alimentada pelo voltímetro, deixa eu ver... Não, é a do meio aqui, o ponto morto é alimentado pelo voltímetro e a luz de reserva é alimentada pelo voltímetro. Pelo positivo do voltímetro. Luz de ponto morto é alimentado pelo positivo do voltímetro. Está ruim aqui, não estou conseguindo ver o que eu estou fazendo. Ai, deixa eu ver... O neutro é o ponto morto, é alimentado pelo positivo do voltímetro. A luz de reserva, que é aqui, né? Que é alimentado pelo positivo do voltímetro. Ah, mas como assim? Ela é alimentada aqui, desce aqui o circuito e vai lá para o chicote. Na hora que você põe a moto em um ponto morto, a luz vai acender aqui. Quando você está com pouca gasolina, ele vai fechar o circuito lá, que chega aqui, e acende a luz da reserva. Beleza? Ele é alimentado por aqui. Quando você vai usar seta... Seta para... Para cá, ela está dando seta para a esquerda. Aqui é esquerda e aqui é direita. E quando você acende o farol alto, acende por aqui. Então, o que acontece? Eu vou fazer um teste aqui para vocês verem como é que é as luzes acendendo. Beleza? Desligar a lanterna, senão não dá para ver nada, né? Com essa claridade toda aí. Só um instantinho. Primeiro, testando o circuito com o positivo da fonte. Ligue conectado aqui no positivo do voltinho daqui por trás. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Por exemplo, o positivo conectado vai acender a luz do neutro e da reserva. Então, vamos lá. Vamos ver se vai acender. Ó. Luz do neutro. Reserva. Está vendo? Então, acendeu. Agora, para acender o farolete, eu tenho que mudar aqui. Só um instante. Vou mudar aqui. Vou desligar a fonte. Aí, eu desligo o positivo, né? Desligo. E conecto aqui o negativo, ó. Agora, eu vou usar o negativo. O negativo da fonte aqui no negativo do voltímetro. E aí, eu vou passar aqui nos terminais, aqui embaixo, ó. Nos terminais aqui, ó. O terminal de fase. De fase, não. Positivo de 12 volts. Ligar a fonte aqui. Pronto. Agora, vamos ver aqui quais lâmpadas vão acender. Ó. Ligou? Cadê o lugar? Aqui, ó. Tem que acender. Até agora, não consigo encostar aqui no lugar. Vai. Cadê? Deu o B.A.U. aqui, hein? Não sei. Ah, aqui, ó. Luz de... Farol alto. Luz de farol alto. Luz de farolete. Olha lá. Não é junto, não. É porque tá. Dando um contato aqui. Ó. Luz de farol alto. Aí, eu coloco no outro terminal aqui. Luz de farolete. Olha lá a luz acesa. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí, eu vou mais uma pra cá. Olha lá. Seta pro lado esquerdo. E aqui é seta pro lado direito. Não sei por que que parou. Ah, acendeu. Seta pro lado direito. Viu? Tá todas as luzes funcionando. Beleza pura? É simples de fazer o teste. Se você não tiver intimidade nenhuma com eletrônica, Vai ser mais difícil. Mas se você tiver curiosidade, seguir os fios ali, ó. Positivo, negativo. Seguir esse esquema aqui que eu tenho aqui, que eu fiz, ó. Eu tenho ele em PDF pra vocês, ó. Tá vendo? Isso aqui é a trilha. É a trilha disso aqui, ó. Isso aqui colorido aqui, ó. É a trilha desse danado aqui. Entendeu? Nessa posição, olhando por trás. Olha lá, ó. Ali você tá olhando por trás. Deixa eu até fazer uma adaptação aí. Pera aí. Ó, eu fiz uma adaptação aqui, ó. Olha só. Você está olhando por trás do painel. Ó, o livro aqui me atrapalha. Ó. Direita. Farol alto. Luz de neutra. Luz de reserva. Esquerda. E essa aqui de baixo. Luz do painel. Esse aqui, essa luz aqui do meio, que não tem nada escrito, geralmente é a luz do óleo pras motos Elestart. Beleza? Mas depois eu faço uma adaptação aí e faço um vídeo só pra isso. E o vídeo já tá ficando grande, aí já viu, né? Então, é só pra você entender aqui, ó. Aqui você tá vendo por trás, ó lá, ó. Aqui é a esquerda. Aqui é a esquerda. Por trás do painel. Esquerda. Esquerda. Aqui é a direita. Aqui é o farol alto. Aqui é o neutro. Então, o que eu vou? Aqui, ó. Esquerda. Olha aqui, ó. Ó meu dedo, onde é que tá? Esquerda. Olha lá. Tá vendo? Do lado vem o farol alto. Aí vem o neutro no meio. Reserva. E a seta do lado esquerdo. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Se não ajudou, eu tentei. Beleza? Se você não for inscrito, se inscreva. Se gostar do vídeo, deixa um like. Se não gostar, dá um dislike. Beleza? Um abraço.